Os parlamentares aprovaram na sessão desta quarta-feira, dia 28 de abril, um projeto de lei que atribui ao Poder Público o ONU sobre as despesas geradas com a recuperação de veículos roubados, furtados ou apropriados de forma indevida. Atualmente, para rever o bem, os proprietários desses veículos têm que pagar taxa para custear a remoção por guincho e a estadia temporária em pátios. O projeto de autoria do deputado suplente Ulisses Gabriel impede essa cobrança e determina que o governo do Estado arque com as despesas. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei da deputada Paulinha que cria o programa Tem Saída, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à promoção de autonomia financeira das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto foi aprovado com emenda do deputado Gessé Lopes, substituindo o termo mulheres por pessoas vítimas de violência. O objetivo é oferecer qualificação profissional, alternativas de geração de emprego e renda e inserção no mercado de trabalho. A operacionalização das ações ficará a cargo da Secretaria de Estado da Assistência Social, contando com a parceria de uma série de instituições, entre elas a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.